Música Pessoal, nessa época do carnaval vale a gente lembrar das fantasias. A gente sabe que existem vários tipos e modelos de fantasia, cada uma mais complexa atualmente, mas a gente gosta de lembrar que as fantasias funcionam como uma mochila que você vai carregar durante um bom período, durante uma distância razoável. Então, lembrando sempre que se possível, as fantasias devem ter um limite de 10% do peso corporal do folião com uma mochila e se você puder fazer uma preparação física antes do carnaval, isso vai te ajudar a suportar esse peso durante o tempo que você vai ficar salvando. Música 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 Música